E aí pessoal, eu assisti um filme de 2021 bem interessante que é o Plano A, mas eu procurei como Plano A e não aparece só Plan A, deve ser, mas eu não consegui achar em português ele e é um filme bem interessante que a gente tem o August Diehl que faz sempre um nazista como um judeu e o que que eu posso falar pra vocês, assim, é ali Alemanha pós-guerra, literalmente pós-guerra, assim, meses depois da guerra, em 45, e um grupo de judeus do holocausto que sofreu muito lá começa a envenenar, eles querem, né, na verdade, envenenar o sistema de água ali da Alemanha que foi instaurado pós-guerra, então eles ficam ali lutando porque tem umas pessoas que não querem que isso aconteça e tem outras que querem, e aí que a gente fica nesse sistema, porque é bem surpreendente, eu achei que ia ser um filme mais ou menos, mas não, é um filme bem legal, tem uma cena no cinema, assim, que eles estão assistindo o que aconteceu pro judeus, só que no caso era pra ter só mais alemães ali no cinema, né, e aí é muito, muito triste, e o final bem emocionante e reflexivo, a gente pode ter várias ideias, uma grande lição de vida, vamos dizer assim, e é um baita filme sobre o desejo de justiça, sabe, aquela impunidade que fica no coração das pessoas, bem, bem legal.